Cante comigo assim Brasil é Bolsonaro Brasil é campeão Brasil é Bolsonaro O herói dessa nação Brasil é Bolsonaro Brasil é campeão Brasil é Bolsonaro O capitão dessa nação Tá prendendo os bandidos Acabou a corrupção Nas estradas tem taxismo Com a sua perfeição Cada obra é incrível E já fez transposição Só Francisco tá sorrindo Tá molhando o sertão Cada verso desse hino Cada palmo desse chão Agradeço a Jesus Cristo É o rei dessa nação Cada verso desse hino Cada palmo desse chão Agradeço a Jesus Cristo Pela sua provisão Brasil é Bolsonaro Brasil é campeão Brasil é Bolsonaro O herói dessa nação Ou A De É De Se Im